O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. E continuando a viajar pelo mundo. Estamos na Noruega, no reino da Noruega, 5,3 milhões de habitantes. Osgo é a capital, com 520 mil. A segunda cidade é Bergen, com 260, terra dos vikings, terra do sol da meia-noite, terra da aurora boreal. Noruega foi classificada como o país mais desenvolvido do mundo, melhor país para se viver, mais pacífico e mais feliz. A riqueza do país foi resultado da descoberta das grandes jazidas de petróleo no Mar do Norte há 60 anos atrás e hoje é o sétimo maior exportador de petróleo do mundo. O fundo soberano do país é uma poupança com rendimentos do petróleo e já garante aposentadoria por três gerações. Noruega é o país número 150 em minhas aventuras pelo mundo. Veja as casas em enxamel protegidas pela Unesco, coloridas de madeira. Era o estilo de casas comerciais e residenciais na época e hoje conservadas muito bem. Unesco-Vold Heritage Site, Brigen. Aqui era o centro da liga ansiática do comércio e defesa contra assaltos nos séculos XIII e XIV. E aqui, rodeado de fiordes, inicia viagem pela costa da Noruega, de Bergen a Kirkenes, lá em cima com a Rússia. A propósito, fiordes são faixas de mar entre gigantescos vales rojosos, simplesmente uma natureza maravilhosa. Bergen, também simplesmente colorida, antiga, tradicional e moderna. Noruega, um país que em 60 anos construiu riquezas, qualidade divina de vida. Apenas 2,5% do rendimento do petróleo vai para os gastos do governo. O resto é guardado para o Fundo Soberano. Exemplo da Noruega, seguido por várias outras nações. Aliás, poupança individual garante um futuro e aposentadoria com mais qualidade de vida. Faça o seu próprio fundo. A frota de veículos elétricos passa dos 25%. Ônibus, caminhões, inclusive máquinas pesadas. Na cidade, o silêncio permanece porque não se percebe o barulho dos motores dos veículos. Atingiram aqui um outro nível. A maior aventura de um ser humano é viajar. A maior viagem que alguém pode prender é para dentro de si mesmo. E eu convido você a ler o livro da natureza e descobrir o que não está escrito. Outros podem falar sobre viagens, como eu falo aqui, mas só você pode realizar as suas. Estas são as minhas em terras longínquas e as divido com você, aqui e agora. Visualize a sua próxima viagem, seu próximo projeto em detalhes e depois levante cedo para executar o plano. Por quê? Por que tudo é uma questão de atitude? Continuamos a viajar na próxima semana nesse mesmo canal, no horário que você escolher com mais um Pelo Mundo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho